Eu acredito, eu acredito em Robson e Fátima, eu acredito Eu acredito, em Robson eu acredito, eu acredito Vou votar pra mudar, eu acredito Robson governador, e Fátima no Senado pra fazer muito mais Eu acredito na saúde, educação, no rondo a cidadã, na coragem pra lutar Tenho certeza que o povo quer mudança, Robson é a esperança, resistência, vota igual Eu acredito e tenho confiança, com ele a segurança, agora vai mudar do interior a capital O povo grita feliz, essa dobradinha é tudo que eu sempre quis Eu acredito, é Robson no governo, e Fátima no Senado pra fazer muito mais Eu acredito, em Robson eu acredito Eu acredito, vou votar pra mudar, eu acredito Robson governador, e Fátima no Senado pra fazer muito mais Eu acredito, eu acredito, em Robson e Fátima, eu acredito 55, 55, 55, 55, 55 Eu acredito na saúde, educação, no rondo a cidadã, na coragem pra lutar Tenho certeza que o povo quer mudança, Robson é a esperança, resistência, vota igual Eu acredito e tenho confiança, com ele a segurança, agora vai mudar do interior a capital O povo grita feliz, essa dobradinha é tudo que eu sempre quis Eu acredito, é Robson no governo, e Fátima no Senado pra fazer muito mais Eu acredito, em Robson eu acredito Eu acredito, vou votar pra mudar, eu acredito Robson governador, e Fátima no Senado pra fazer muito mais Eu acredito, eu acredito, em Robson e Fátima, eu acredito Vamos acreditar em um grande do norte Governador, é Robson para a linha, 55, e a senadora, é Fátima Bezerra, 1, 3, 1 Eu acredito, eu acredito